Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um Dioque no meu canal. Bom galera, hoje nesse vídeo eu vou estar falando aqui pra vocês se ainda vale a pena você estar comprando o Galaxy S20 Plus em 2023. Bom, eu estou utilizando ele há alguns dias e eu vou passar o meu feedback aqui pra vocês. Será que ele funciona bem? Como é que está o desempenho? Como é que está a bateria? Como é que estão as câmeras? Eu vou falar tudo nesse vídeo aqui, tá pessoal? Bom, eu vou começar falando aqui do seu acabamento. Como vocês podem estar vendo, ele é bem bonito, né galera? Bem bonito mesmo, só que o design dele não é tão atrativo assim como os outros aparelhos da Samsung, né? Como o Galaxy S10, S9, né? Então, esse design aqui é bastante comum, né? Tem vários aparelhos com esse mesmo design aqui. Mas ele é bastante bonito, né? Muito premium. Tem aqui a sua traseira de vidro e a sua lateral aqui de metal, tá? Então, ele é bastante completo, tem certificação IP68, tem carregamento sem fio, carregamento reverso, tá? Então, ele é bem completo. Um verdadeiro top de linha, tá pessoal? Agora, falando aqui da sua tela, é... Bom, ele tem aqui a impressão digital, né? Aqui na tela aqui mesmo, que é ultrassônica, né? Então, é bem rápido, tá? Olha só a velocidade. É muito rápido, tá? Você não precisa nem encostar, né? Tipo, na verdade, não precisa nem segurar o dedo. É só você dar um toquezinho, né? Com a digital aí, ó. É muito rápido, tá galera? Isso aqui é bem rápido mesmo, tá bom? O lado negativo é que, se você for colocar uma película de vidro, provavelmente a impressão digital não vai funcionar, tá? Somente películas de hidrogel que faz funcionar. Que é o meu caso aqui, coloquei uma película de hidrogel e funciona perfeitamente, tá galera? Então, é muito rápido, tá? Bom, agora falando aqui da sua tela, nós temos aqui uma linda tela Dynamic AMOLED com resolução Quad HD e taxa de atualização de 120 Hz. A gente vindo aqui nas configurações, aqui na parte visor, né? Nós temos aqui, ó, suavidade do movimento. No caso aqui, o meu tá padrão, né? Em 60 Hz, porque eu prefiro deixar em uma resolução maior, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, eu deixo aqui sempre nessa resolução maior, tá? E você deixando nessa resolução maior, você não pode estar usando o modo de 120 Hz, tá? Somente em Full HD ou HD, tá pessoal? Então, colocando aqui, ó, em Full HD, voltando aqui, ó, suavidade do movimento, agora dá a opção aqui da gente usar a tela em 120 Hz, tá pessoal? Aí fica tudo mais fluido. Só que, pessoal, tem um grande problema aqui nesse smartphone que é a sua bateria, tá? Que já já eu falo mais sobre a bateria pra vocês, tá? Então, cara, 120 Hz, cara, a diferença é muito grande, tá? Fica tudo fluido mesmo, tá bom? Fica tudo fluido mesmo. Só que, cara, drena muita bateria e esquenta muito o aparelho, tá? Com esse modo aqui. Então, eu não recomendo que você utilize em 120 Hz, tá? Porque vai te incomodar bastante, tá bom? A questão da bateria, o aquecimento também, tá? Porque aqui no S20+, galera, S20, S20+, a tela dele não é variável, né? A taxa de atualização não é variável. Ele é apenas fixo. Então, fica 120 Hz o tempo todo. Então, você vai assistir um vídeo, por exemplo, ele vai ficar ali em 120 Hz. E assistir vídeo não tem necessidade de estar nessa taxa de atualização. Porque você tá vendo um vídeo, né? Não vai fazer diferença nenhuma, entendeu? Então, é mais ou menos isso, tá? Então, eu gosto aqui de deixar a resolução em Quad HD mesmo, tá? Bom, pessoal, coloquei aqui um vídeo em HDR, tá? Pra mostrar pra vocês. E olha só a qualidade dessa tela, galera. É uma tela linda, né, pessoal? Cara, sem comentários, tá? Uma tela magnífica mesmo. Tem aqui a opção de a gente colocar em 4K, tá bom? E esse vídeo aqui tá disponível em HDR, tá? E uma coisa que eu gostei nele aqui, né? Que eu gosto do S20 é as bordas, tá, pessoal? As bordas deles são bem pequenas, tá? Tanto aqui na parte de baixo como na parte de cima, tá? E aqui nas laterais, né? É um pouco curvada, tá? A Samsung meio que no S20 abandonou um pouco essa proposta, né? De tela Edge, tá? Então, ela é levemente curvada, tá? É bem curvadinha mesmo, tá? Bem pequenininha a curvatura dela, tá? E o som é estéreo, tá? Então, ó... O som dele é muito bom, tá? Muito bom mesmo. Só que eu prefiro os alto-falantes do S10, tá? Eu... Eu acho melhor os alto-falantes do S10, tá? Os graves, tá bom? Eu acho bem melhor. Ele só distorce um pouquinho aqui, ó. Dependendo da... Do som, né? Que tá saindo, uma música, alguma coisa. Ele distorce um pouquinho aqui o alto-falante frontal, tá? Bom, vou botar uma música aqui pra mostrar pra vocês a qualidade dos alto-falantes. E ele tem aqui o Dolby Atmos, tá, pessoal? Inclusive, eu sempre deixo ativado, tá? Aqui, ele dá um boost no som, né? Nos alto-falantes. Às vezes deixa o som mais alto, tá? Então, é bem interessante, tá? Vou colocar aqui uma música pra mostrar pra vocês. Muito bom mesmo. Só que, como eu falei pra vocês, eu prefiro o do Galaxy S10, tá? Aqui a Samsung meio que fez um downgrade nos alto-falantes, tá? Porque no S10 tinha mais profundidade. Sei lá, mano. Eu achava melhor, tá bom? Bom, agora falando aqui do seu chipset, ele tem o famoso Exynos 990. Um processador que era bem problemático, né? No começo do seu lançamento. E hoje, eu percebi que teve, sim, melhorias depois de atualizações, tá, galera? Ele tá aqui com a One UI 5.1, tá? E Android 13, tá bom? Então, cara, eu achei que melhorou bastante o desempenho, tá? Eu, cara, eu não testei muitos jogos aqui até o momento, tá? Porque, assim, galera, esse S20 Plus aqui não é o primeiro, tá? Que eu tenho. Já tive uns três, eu acho, mais ou menos, S20, né? S20 normal. Então, já usei aí alguns S20, né? E eu já sei, né, como que roda, tá bom? Só que eu ainda não fiz um teste mais aprofundado na One UI 5.1, tá? Eu vou fazer o teste separado, tá? Como eu gosto de fazer, tá bom? Então, se inscreve aí no canal que, em breve, sai vídeo aqui de eu testando jogos atualizados aqui no S20 com a One UI 5.1, tá, galera? Então, cara, aqui o desempenho, pra você usar no dia-a-dia, né, aplicativos, você não vai ter dificuldade alguma, tá? Inclusive, eu estou começando a editar aqui pelo S20 Plus, tá bom? Então, eu fiz aqui alguns vídeos utilizando aqui, ó, o VLLO, tá? Esse aplicativo aqui, ó. Vou abrir pra mostrar pra vocês. Então, aqui, ó, eu consigo tá editando por aqui, ó, tá? Então, cara, esse aplicativo aqui é bem legal, tá? Então, eu tô começando a editar por aqui. E, cara, funciona legal, tá? Pra você colocar os efeitos. Ele só demora um pouquinho pra exportar, tá? Foi uma coisa que eu percebi. Eu tava editando pelo iPhone XR, tá? Alguns vídeos aí. Eu acho que... É que eu tô programando os vídeos aqui e eu fiz alguns vídeos pelo iPhone XR, tá? Eu editei por ele. E eu percebi, cara, que no iPhone XR, a renderização, né, a exportação do vídeo é muito mais rápida, tá? E aqui, ele leva mais tempo, tá? Então, coisa que, sei lá, demora uns 10 minutos pra renderizar no iPhone XR, um vídeo, sei lá, de 15 minutos. Aqui, leva em torno de 20, 25 minutos, tá? Então, leva um pouco mais, tá? Então, cara, pra você usar aí aplicativos no dia a dia, né? O uso pesado mesmo de aplicativo, cara, ele vai te atender muito bem, tá? Ele é muito rápido, tá, pessoal? O problema que eu vejo é só em jogos, tá? Em jogos, cara, ele realmente vai engasgar em alguns, tá, galera? E o S20 Plus, ele está equipado com 128 GB de armazenamento interno e 8 GB de RAM. E detalhe que ele tem espaço pra você colocar cartão de memória, tá? Então, é bem tranquilo, tá bom? E outro detalhe aqui também é que ele não tem entrada pra fone de ouvido, tá? Isso aqui é uma realidade, né, pessoal? E bom, pessoal, vamos falar aqui agora das suas câmeras. Bom, o S20 Plus, ele tem aqui, ó, 4 câmeras, tá? Temos a câmera principal de 12 megapixels. Temos uma câmera com sensor de 64 megapixels. Uma ultra-wide e a outra eu não sei pra que que serve, tá? Deve ser alguma coisa de profundidade, tá? Eu pesquisei aqui no TudoCelular, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Pegar aqui a colinha, né? Aqui, ó, ele está mostrando que tem 3 câmeras, né? Tem a principal, né, de 12 megapixels que eu falei pra vocês. Tem o outro aqui de 64 megapixels e tem a ultra-wide, né, de 12 megapixels. Só que aqui ele fala que tem o zoom óptico de 3x, né? Então, eu não entendi muito bem, tá? Deixa aí nos comentários aí se você souber, tá? Então, galera, falando aqui das suas câmeras, né? A câmera principal dele, galera, é muito boa, tá? O sensor principal, né, de 12 megapixels. E, cara, a qualidade é muito boa, tem o HDR muito bom, tá? Cara, é padrão o Samsung que a gente conhece, tá? Da linha S, mano. É uma câmera muito top, tá? Agora, a ultra-wide aqui, eu... Cara, eu, assim, sinceramente, eu não gostei muito da câmera ultra-wide. Ela perde bastante qualidade em comparação com a câmera principal, tá? Eu percebo que a Samsung meio que fez um downgrade nessa atualização, sabe, mano? Eu não sei, galera. Eu achei que a Samsung aqui fez de propósito, sei lá, cara. Eu não achava que a câmera ultra-wide era tão ruim assim do S20, tá? Sei lá, cara, ela não tem nitidez, sabe? Não tem qualidade. Eu não gostei aqui da câmera ultra-wide, tá? E temos aqui a câmera de zoom, né? Que eu não sei se é óptico, se é zoom híbrido, tá? Acredito que seja o zoom híbrido, tá? Porque o que acontece, galera? Nós temos aqui uma lente de 64 megapixels. Então, parece que ele utiliza aqui essa câmera para fazer o zoom híbrido, né? Ele dá um zoom digital e você não perde tanta qualidade assim, tá? É mais ou menos isso que eu entendi. E com essa mesma lente você consegue filmar aqui, ó, em 8K, meu parceiro. Olha aqui, ó. Temos aqui a opção de você filmar em 8K a 24fps, tá? E aí ele utiliza essa câmera de 64 megapixels, tá? Então, é mais ou menos isso, tá? Então, cara, aqui você consegue filmar em até 8K, né? A 24fps. Tem aqui 4K 60, tá? Então, realmente, é uma câmera muito boa, tá, galera? A captação de áudio também é muito boa, tá? Então, realmente, é um smartphone excelente para você gravar, para você tirar fotos, tá, galera? Agora, falando aqui da sua câmera frontal. É... Virar aqui para a câmera frontal. Cara, essa câmera frontal aqui, ela é magnífica também. Ela tem o auto-foco, né, galera? Que é bastante conhecido aí na linha S, né? Então, cara, aqui você consegue focar bem de pertinho, né? Objeto, seu rosto, tá? Então, cara, essa câmera aqui, ela é muito boa. Não tem muita diferença para o S10, tá? Pelo que eu... Pelos testes que eu fiz aqui, tá? E... Cara, é sensacional, tá? Aqui você consegue filmar em até 4K a 60fps, tá? Então, cara, é brutal, tá, pessoal? Então, eu vou deixar para vocês algumas fotos e vídeos que eu fiz com ele, tá? E aí vocês comentam aí o que vocês acharam das câmeras aqui do S20 Plus, ok? Bom, pessoal, essa aqui é a gravação em 4K a 30fps com a câmera frontal do S20. Essa aqui é a qualidade que vocês estão vendo, tá? Olha só. Cara, é insano, né, pessoal, a qualidade dessa câmera aqui. Ó, tem o auto-foco, tá? Então, se eu aproximar bem pertinho, ó, você vê que está focado, tá, o meu rosto. Então, cara, sensacional, tá? O HDR dele é muito bom também, ó. O céu lá atrás, tá? Muito bom mesmo. E é isso, cara. A qualidade é sensacional, tá? Comenta aí o que vocês acharam aqui da câmera frontal dele, tá bom? Bom, pessoal, essa aqui é a câmera traseira, tá? Filmando em 4K a 30fps. E a qualidade é muito boa, tá? Bom, eu só senti que ele tem o mesmo efeito dos iPhones. Tipo, cara, me deixa muito laranjada a minha pele, sabe? Eu não sei se é a tela aqui do celular. Talvez seja a tela aqui do S20, tá? Que é bem saturada. Então, cara, parece que eu estou queimado aqui, mano. Sei lá. É estranho, né, pessoal? Muito estranho isso aqui. Ó, o foco dele é muito rápido, tá? Instantâneo mesmo, tá bom? Sensacional, né, pessoal? E aqui dá para a gente trocar para a câmera ultra-wide, ó. Troquei aqui para a câmera ultra-wide. Ó, a câmera ultra-wide de dia, assim, né? Com boa iluminação é muito boa, tá? Só quando cai a iluminação mesmo que fica ruim, tá? Como eu expliquei para vocês, tá? E tem aqui o zoom, né? Que eu acho que é híbrido, né? Aquele negócio que eu não sei explicar para vocês, né? Que eu não soube explicar. E ele tem um zoom de áudio também, né? Então, se eu aproximar, ele vai meio que deixar a minha voz um pouco mais baixa, né? Ele vai captar o som lá da frente, né? No caso aqui, eu estou fazendo a demonstração para vocês, mas... Ele consegue captar o som de fundo, né? E agora, se eu voltar, a minha voz provavelmente vai ficar normal, tá? E, bom, galera, como eu falei para vocês, ele está atualizado para OneWise 5.1 e Android 13. E tudo indica que essa aqui será a sua última atualização, tá, galera? Ele não vai mais receber o Android 14, tá bom? Então, ele só vai receber updates de segurança, tá? Mas, cara, isso aqui é tranquilo, tá? Eu não vejo tanta necessidade, assim, de você atualizar. Não tem tanta novidade, assim, cara. Cara, eu utilizando aqui a OneWise 5.1, Eu não vi nada, assim, de extraordinário, de diferente da OneWise 4.1, tá? Então, cara, não tem porquê você se preocupar aí com atualização, tá, galera? Bom, galera, agora falando aqui da sua bateria, O S20 Plus, ele tem uma bateria de 4.500 mAh. É uma bateria que não é pequena, né? Se tratando de números, né? Mas, assim, galera, na prática, você percebe que o S20 Plus é muito gastão, tá, galera? Olha, utilizando aqui o aparelho com a resolução maior, né, 2K, Eu consigo fazer em torno de 4, 5 horas de tela no máximo, tá, pessoal? É no máximo mesmo, tá bom? Então, cara, se você quer um aparelho pensando em bateria, O S20 Plus definitivamente não é pra você, tá? Porque o bicho é gastão, tá, galera? Então, é bastante comum você sentir que ele tá um pouco quente, tá? Então, assim, galera, a bateria dele realmente não é muito boa, tá? E, bom, galera, qual que é a conclusão que eu deixo aqui pra vocês? Vale a pena você tá comprando o S20 Plus em 2023? Bom, galera, na minha opinião, vale e não vale ao mesmo tempo, tá? Vou explicar pra vocês. Olha, cara, ele é um smartphone muito completo, tá? Ele tem certificação IP68, tem som estéreo, arregamento sem fio, tá? Ele é completinho, tem câmeras boas, um excelente desempenho, tá? Mas, assim, galera, esse aparelho aqui, ele tá dando muito problema na tela, tá? Eu vi muitas pessoas que tá tendo problema de tela verde, linha na tela, tá? Tem um grupo no Facebook que eu sigo, né, que é alguma coisa vítima de tela verde, né? Mais ou menos assim. E, cara, eu vejo muita, mas muita pessoa tendo problema com esse aparelho aqui, tá? Em relação à tela. Então, é um ponto que você tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Então, assim, a qualquer momento o meu aparelho pode dar esse problema, tá? Eu não sei qual que é a causa desse problema, se é atualização, se é alguma queda, tá? Então, não tem como saber, tá? Mas, então, você tem que tomar cuidado, tá? Então, esse é o motivo pra você não comprar, tá? Mas, assim, cara, se estiver funcionando perfeitamente como tá aqui no meu caso, tá? Pô, cara, é um aparelho magnífico, tá? Tem uma tela linda, tá? Mas é isso, galera. Comenta aí o que vocês acharam, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o like pra me ajudar. E se inscreva-se no canal, se não é inscrito, beleza? Então, valeu. Fui! Fui! Fui!